Bem-vindo ao Chosencast, mais uma segunda, mais um encontro especial, que bom que você está aí, você já pode se inscrever no canal, dando like, porque vai ser demais, você pode também compartilhar esse link, enviar para pessoas, nós temos aí mais de 60 episódios para você ver a vontade de crescer sobre os mais variados assuntos e pessoas extraordinárias e para a gente não quebrar esse clima, essa regra de ter pessoas extraordinárias aqui, hoje eu tenho aqui comigo o pastor Johnny Cirilo, um aplauso, dá uma curtida aí. Beleza, meu amigo? Ô, rapaz, que coisa boa. Rapaz, quase que a gente se vê, né? Quase. Pastor Johnny, como é que está o coração aí? Está preparado? Está batendo aqui no pescoço, mano. É, daqui a pouco você vai relaxar, é diferente estar aí, né? É verdade. É diferente. Aí o pastor Romulo, temos falado isso, né? Eu estou para participar lá do podcast com o Jonathan, né? Um abraço lá. Mas hoje é esse bate-papo com o meu amigo, o pastor Johnny, o Johnny Cirilo, John, John. É, isso aí. Bem, fica fácil. Ele perguntou qual seria a pauta antes da gente começar. Eu falei, cara, a pauta é a história. A gente já caminha junto há muito tempo, né? É, oito podcasts só de introdução. Só de introdução. A série, vamos vender para Netflix, HBO, né? Disney+, mas, meu irmão, bom ter você aqui, né? Nessa posição para a gente poder conversar, acrescentar. Amém, obrigado. E eu queria que você, eu já te conheço demais, mas para você se apresentar aí, falar um pouco da sua família, aquilo que está no seu coração, se apresentar para esse povo aí que ainda não te conhece. E aí, minha gente, tudo jóia? Bom, tenho tido a oportunidade de estar pastor aqui na Igreja Batista Vila, né? Sou casado com a Alexandra, sou pai da Débora, sou pai da Vitória. E poder estar aqui na Igreja Batista Vila, nessa caminhada, nessa história, né? Tanta coisa tem acontecido aí nos últimos tempos e eu tenho tido a oportunidade de fazer parte dessa história. Olha, estou muito feliz, né? De estar aqui como pastor da igreja também, participar do podcast, né? Que também começou a acontecer logo depois da minha vinda para cá e outras coisas que eu tenho participado aqui do início, né? Do início de eu estar aqui junto com a minha família. Estou muito feliz de verdade, gente. Estou até emocionado. Assim que é bom. E olha que eu não contei história triste nenhuma ainda, hein? Eu vou abrir mesmo para todo mundo. Mas o pastor Johnny, ele tem uma característica, assim, muito bacana, que é... Ele é muito bom de papo, sabe aquele amigo bom de papo? Uma boa conversa, é um acolhimento e ele expressa uma habilidade dele, igual estou vendo aqui, no olhar dele, né? Gente boa praça, né? Mesmo, mesmo. Uma pessoa da mais alta admiração eu tenho por você. Mas, pastor Johnny, como é que começa essa caminhada como pastor? Como é que foi o chamado pastoral? Como é que... Vamos lá, antes de vila, provavelmente, né? Mas onde que veio, assim, no seu coração? Falar assim, Deus está me chamando para essa grande obra. É, rapaz, assim, é uma história muito bonita, né? É, quando eu era criança pequena lá em Barbacena... No Jardim América? É, bem novo, né? Lá na primeira igreja batista, né? Um abraço para o pastor Azaí, grande amigo, colega nosso. É, eu comecei a participar da organização Embaixadores do Rei, né? E foi onde eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Isso marcou a minha vida. Com quantos anos, aproximadamente? Há oito... Eu comecei a frequentar com oito, me tornei, assim... Candidato. Mas, candidato é com nove anos. Foi quando eu me batizei. E logo depois, né? É, tomei decisão por Cristo. Ali também, na Embaixada, foi um negócio, assim, muito especial, né? É, eu senti que tinha mais, né? De Deus para a minha vida. Sim. Então, eu acredito muito, inclusive, nessa organização. Mando um abraço aí a todos os conselheiros de Embaixadores do Rei, que estão aí acompanhando a gente agora. Legal. Foi onde tudo começou, na verdade, né? O conhecimento de Deus, dos estudos da Bíblia. Os princípios. Os princípios. Claro que eu tinha em casa, assim, grandes exemplos, né? Meu pai, minha mãe, que sempre introduziram esse conhecimento, se esforçaram. Eu sou irmão de mais quatro irmãos. Fala o nome aí. Sai, tu lembra o nome de todos, hein? Fala aí o nome. Tem a Jane, a Jane Lene, que mora em Irajá. É da Igreja Batista, lá de Irajá. Tem o Ciro, que é um nome muito igual do meu pai, né? É Ciro Júnior. Tem a Cirlene, que é a Ministra de Música, lá da Primeira Igreja Batista, lá no Pastor Azair. Tem o Gil, que está lá no Rio Grande do Sul, né? Desculpa, Santa Catarina. Sim. O porto de Itapuá, trabalhando lá. Um abraço, Gil. Todos trabalhando na igreja, teve que esse esforço foi recompensado, né? Sim. Ter a família toda aí conquistada por Cristo, né? Por todo esse esforço da minha família. Então, assim, inicialmente isso. Base de família, né? Graças a Deus. E depois, a igreja dando aquele suporte, né? Sim. Com o trabalho dos embaixadores do rei, que foi a introdução do compromisso de ser cristão, a ideia, né? De ser cristão. E aí tudo começa a partir daí. Legal, legal. Assim, talvez você esteja acompanhando, você não é de uma igreja evangélica ou de uma igreja batista, né? A organização Embaixadores do Rei, ela é uma organização missionária, né? Para meninos de 9 a 16 anos. E ela é, assim, dirigida de uma forma muito interessante, né? Por princípios bíblicos, práticas esportivas, né? Serviço real, por postos. Então, quando a criança chega, né? Eu cheguei com 8 também. Aí, o ideal é a partir dos 9. Mas a gente chegou com 8 e ficou candidato até 9. O candidato é a pessoa que quer participar. E aí, decora ali os passos iniciais, né? Para ele poder avançar nos postos, né? Hoje são postos diferentes, né? Mas o princípio é o mesmo. Então, também participei disso. E aqui na igreja, todo sábado, todo sábado. Já fica o convite. É, já fica o convite. 8 horas da manhã, não é 8 e 5, não. 8 horas da manhã, nós recebemos aqui os Embaixadores do Rei com bom café. E com tudo isso aí. A gente acampa também, mas essas histórias de acampamento, não sei se vai passar aqui. Então, pastor Júniori, esse menino que ali conhece, né? Melhora a palavra de Deus, né? Vai aprendendo mais sobre organização e tudo mais. O que que dentro dessa organização ele foi sendo conduzido? Eu sei que o senhor toca também. Toca violão, toca contrabaixo, toca boi, toca ovelha. Mas o que que a partir dali foi sendo despertado no seu coração? E você falou assim, bem, é isso aqui que eu vou começar a fazer na igreja. Uma atividade mesmo, né? De desempenhar, cooperar com o avanço. O que que você começou a fazer no meio da embaixada ou pós isso? É assim, quando a gente, quando eu comecei a despertar pra essa questão, né? O desenvolvimento aconteceu tudo ali dentro, né? Por exemplo, começar a tocar o violão, né? Todo mundo tocava flauta ou violão lá, né? Flauta e violão, era a base. Flauta é doce. E aí, é o cuidado, né? Porque dentro dessa organização, os meninos que estão mais adiante cuidam dos mais novos. Então, de uma certa forma, o discipulado começou a ser desenvolvido ali. Ainda que não levasse esse nome, era isso que estava acontecendo ali, de fato, né? Então, a música começou a ficar aflorada, essa questão de cuidar de outros. E logo, logo assim, eu entendi que Deus já estava me encaminhando pra um... Treinando, né? Estava me treinando pra um cuidado de uma amplitude maior, né? Já pra um... Voltado já pra questão ministerial. Ainda que eu não alcançasse com o meu entendimento ali de que forma isso seria, no meu coração aquilo já fervia, no meu coração aquilo já borbulhava. Eu não conseguia entender como, né? Porque eu me via muito incapaz, me via muito abaixo da condição de estar lá na frente como pastor. Mas, como a gente tem em comum aqui o fato de ter tido o mesmo pastor, né? Que ainda é o nosso pastor, o pastor Azaí. A gente tinha uma inspiração. Sim. Toda vez que ele estava lá pregando e ministrando, a gente recebia demais. E uma das coisas que me marcou muito, inclusive depois, lá na frente, lá no seminário, é de eu perceber que toda aquela pregação, de toda aquela ministração, era uma aula de seminário. Sim. Ele trazia muitas informações, né? Muitas referências, né? Muitas referências. De grandes pregadores. De pregadores, de escritores, de pensadores, de filósofos. Ele nunca ficou preso, né? E sempre teve esse leque de informações para trazer no conteúdo da sua mensagem. Isso agregou demais, me inspirou demais. Mas, ainda assim, eu tinha muita dificuldade de estar ali à frente. Eu lembro que, quando a gente era mais novo, tinha um festival de música lá na igreja, né? Os irmãos faziam lá suas músicas e participavam. Até lá na Rural, né? É, teve lá no Gustavão, na área da Universidade Rural. Em outros lugares, a nossa igreja participou de muitos festivais de música. Eu nem sei se ainda existe, mas... Ah, vamos lançar de novo. É, mas era muito especial o que acontecia ali. E eu lembro que eu e meu irmão, né, o Ciro, o Ciro Júnior, o nosso pai foi lá e escreveu a gente. E foi lá e escreveu a gente, olha, eu vou ajudar vocês, o Ciro vai aprender a tocar o violão. É, que ele toca também, que ele toca, né? Ele vai tocar o violão e vocês vão cantar junto. Tipo uma dupla sertaneja. Pô, bem que combinava aquele cortezinho. Meu Deus do céu. Aí a gente foi ali com o meu pai, né? Compôs ali uma canção. Faz essa história terminar bem, por favor. E aí, quando foi no dia da apresentação, o coração estava batendo aqui, né? Nervoso pra caramba. Aí eu lembro que a gente foi, né, pra plataforma pra apresentar a nossa canção, né? Caramba, eu tô com vontade de rir, cara. Aí o pessoal levantou, bateu palma. Gente, quando acabou as palmas, escureceu a vista na hora. O nervoso era tanto... Meu Deus. Que eu não conseguia nem lembrar... Nem lembrar da letra da música. Na hora de entrar... Nossa, cara. Foi assim um negócio... Desastre. Desastroso. E aí foi levantado ali em mim, naquele momento ali, um bloqueio muito grande de estar à frente. Olha só, cara. Eu lembro que isso marcou a minha vida. E aquela vergonha que eu tinha, ela foi aumentada. A muralha estabeleceu ali. É uma muralha. E eu lembro que, logo após, nesse momento, foi muito difícil estar à frente de novo. Só pra vocês terem uma ideia, assim, de como se deu, né? Eu recebia alguns convites pra estar em algumas igrejas, né? Porque já tocava na igreja. Já participava das... Eu lembro disso. Referência total. Da igreja. Referência. E aí eu lembro que, lá na igreja do 26 de dezembro, a irmã Marisa tava lá conduzindo a congregação da igreja na época. E ela chegou a me chamar algumas vezes. Mas eu sempre dizia pra ela que não, que tava difícil, que não ia dar agora. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. E teve uma vez que ela me encontrou na rua e ela me encurralou. Ela falou assim... Ah, ela enquadrava mesmo. Domingo que vem, quem vai pregar é você. E eu não aceito não como resposta. Nossa, meu Deus. E aí eu disse um sim, assim, muito travado, com muito temor, com muito tremor. E foi muito difícil. E eu lembro que eu procurei o Lucas, né? O pastor que tá aqui. E eu falei, Lucas, aconteceu isso e isso. Não sei se você vai lembrar disso. E você falou assim, tira o não da tua boca. Ah, eu lembro, sim. Tira o não da tua boca. E ali, aquela palavra ali, embora tenha sido uma palavra curta, mas firme e cheia da autoridade de Deus, eu recebi ali aquela força ali pra poder estar pregando lá. Porque você já pregava nos lugares, né? Ah, foi bem próximo. Essa altura foi próximo. Foi próximo mesmo, verdade. Mas você já tinha uma ótima altura, assim, desabrochando. E me inspirava também. Pelo menos tentar, né? Mas ainda assim era um embargo muito grande. Aquele trauma que aconteceu lá atrás me travou durante muito tempo. Caramba, que história, cara. Tu sabe onde sou agora, gente? Por isso que é bom não ficar muito preso. Preparei lá o sermão, né? Com um tempinho, né? De antecedência. Já tinha dito sim pra irmã Marisa, né? Sim. E aí eu passando mal, dor de barriga, dor de cabeça, sem dormir. Normal. Até hoje, né? Imaginando o fato de estar à frente da congregação. Olha só. E de entregar uma mensagem. E o que aconteceu naquele dia? Naquele dia eu cheguei e eu não sabia de mais informações da congregação. Era aniversário da congregação. A igreja estava lotada. Era mais um festival quase, né? É. A igreja lotada. Só vivia. E o grupo Rileu, né? Que é um grupo que os meus pais também cantavam nele, né? Estavam lá pra poder se apresentar. E eles não sabiam, né? Que eu ia pregar. E eu não sabia que eles iam cantar. Então quando eu cheguei lá, casa cheia. Todo mundo... Todo mundo lá daquele jeito. Uma expectativa grande. E aí foi assim... Um momento muito difícil pra mim. Uma barreira muito grande. Quando acabou ali aquele momento do louvor, né? Que a irmã Marisa fez aquela apresentação do pregador, né? Dessa noite. O pregador dessa noite já se encontra. Ele já está com o recado de Deus. O anjo do Senhor. Isso aí. Ai, ai, ai. A frigideira fritando ali. Aí eu fui pro altar, né? Pra poder ministrar. Abri a palavra. Fiz uma oração. Falei... Antes de falar, né? Morei aqui com o Senhor. Senhor, me ajuda. Me tira daqui. Me ajude a melhorar. Essa música nem existia, mas você já cantou ela lá. Exatamente. E aí foi interessante o que aconteceu ali. Eu comecei a ministrar, né? Li o texto. Fiz oração. Fiz a leitura do texto. E aí comecei a pregar. E aí quando eu comecei a olhar pra aquelas pessoas que estavam ali, eu comecei a voltar naquelas pessoas lá daquele festival de música. Olha só. Que as pessoas estavam com grande expectativa, olhando, esperando algo de mim. E ao mesmo tempo eu sabia que não tinha nada de mim, né? Pra dar pra aquele povo. E aí eu fiquei nervoso. Parei a mensagem assim, depois de uns dez minutos já de iniciado, né? Depois da introdução. Sim. Chamei a irmã Marisa, falei, irmã Marisa, vem cá. Por favor. Ora por mim. E aí ali ela foi e orou por mim. E aí o meu espírito... Calmou. Cara, calmou. Foi um negócio muito especial. Uma experiência, e eu agradeço muito a audácia espiritual que ela teve, né? De assumir esse compromisso. Instrumento, né? E de ter sido usada por Deus, tanto ela quanto a sua família, pra me abençoar nesse sentido. E aí depois desse momento a mensagem fluiu, né? E eu ministrei lá, pela graça do Senhor. E sempre é difícil, né? Sempre tem aquele frio na barriga, sempre tem. Mas uma conclusão, né? Que eu chego depois de ter vivido essas experiências. Eu sei que tem muita gente que pode estar aí acompanhando esse podcast agora que talvez pense, né? Cara, eu não tenho condições de estar ministrando a palavra. Perfeito. Eu não consigo, eu sou fraco, eu não sei. Eu quero dizer pra você que se eu conseguir, você consegue também. Talvez você não esteja atento aos sinais de Deus pra tua vida. Mas eu espero em Deus que o que eu tô falando aqui te encoraje a prosseguir, a compartilhar a palavra do Senhor. Eu sei que é recompensador e hoje eu vivo os benefícios de ter ousado e vencido pela glória do Senhor. Gente, que história, né? Quero aproveitar e dizer pra você que isso não é incomum, né? Não é incomum. Algumas vezes a gente, não vou contar hoje a história dele, mas a gente acaba lidando com pessoas, né? E elas com esses bloqueios, ah, eu não vou ser um líder de célula, ah, eu não vou ficar na recepção. Não por uma questão de não querer estar. Um bloqueio, né? Isso precisa ser vencido, né? Eu tinha feito, eu lembro que eu te falei isso, porque eu tinha feito um propósito de eu não falar não. E tava dando tão certo, tava funcionando tão bem, que eu falei, meu Deus, então o segredo na tua dependência é dizer sim. Diga sim. Sim, 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 sim. E logo depois tinha um filme de comédia tão engraçado. E ainda tem, né? Sim, Senhor. Eu falei assim, eu preciso dizer sim pro Senhor verdadeiro, né? Ali no filme era uma obra fictícia, né? Mas tem sido muito agradável ver isso. Então a gente vai vendo que isso foi se desdobrando na vida do Pastor Johnny. Mas antes disso, teve a música, teve tudo isso, envolvido em ministérios. O Pastor Johnny também, ele pintava cartazes. Hoje a gente manda fazer banners, né? Fazer banners. Naquela época eu fazia cartazes e emendava não sei quantas cartulinas, nem sei se era isso. Ih, eram muitas. De congresso, né? Congresso. Meu Deus, tudo pintado à mão. Uma coisa muito interessante, tudo feito à mão. Tudo feito à mão na base do guache. Caramba. Então manda um abraço aí ao Marcelo Amaral, né? Não é? Marcelão, né? Ele é professor da igreja, ele é professor de belas artes lá na Universidade Rural. E a gente, nesse início, né? Inclusive com os embaixadores também, a gente tem uma história, né? Tem uma caminhada nisso. Ah, vamos parar de falar e vamos botar foto, né? Porque se não tiver foto, não tem graça. Ah, meu Deus do céu. Magrinho. Ô, David, dá a gente dar um zoom nisso aqui, David? Olha isso aqui. Esse aqui é o Johnny, cara. Não parece, mas é. Cabelo pretinho. Cabelo pretinho. Vocês estão vendo só, gente? Aqui, ó. O dente de cavadeira, lá na frente. É, não, mas peraí, tem duas. Ah, peraí. Talvez aqui é o David. O David. É o David que é membro aqui da igreja. Marcelinho. Marcelinho. Marcelinho tá aqui, não sei se o mouse pega. Diogo, tem uma galera. O embaixador Renan lá atrás, tá pra Portugal, né? Renan, lá em Portugal. Grande abraço, Renan. Aí, ó. Olha os embaixadores do Rio. Aqui o Marcelinho aqui, o nosso baterista. Marcelinho não, Marcelão, né? Caramba, que turma. Rapaz. Rapaz, de onde tu tirou isso aí? Então, eu tô aqui. Gustavo também, tá em Portugal. Tá em Portugal também. Gustavo 1 e Gustavo 2. É. Gente, então assim, é uma história, né? Que a gente vai contando, vai assim, trabalhando nisso. E Deus, ele tem essa forma de trabalhar, né? Acontece lá atrás esse momento, vamos dizer assim, né? De barreira, você ainda continua carregando no seu coração aquilo que você precisa fazer, mas, por outro lado, tinha que vencer. Mas, antes disso, o Pastor Johnny foi treinado ali, ajudando o Marcelo Amaral, né? Tocando no Ministério da Igreja e liderando Embaixadores do Rei, gente. Isso aí. Aí, gente, tem a história, porque ele era o líder, né? E eu tava ali auxiliando ele, né? Na verdade, a gente trouxe o Pastor Johnny porque ele já era do Exército, né? Aqui ou tava pra ir nessa época? Ah, não. Aí eu tava no quartel. Tava no quartel já, né? Tava no quartel. Gente, o Exército Brasileiro tava complicado. Mas aí o Pastor Johnny vem. Eu me lembro de forma muito incipiente, assim, muito vaga, né? Aliás, que a ideia de trazer era pra ensinar os meninos a fazer nó, fazer um monte de coisa. Acampamento. E como é que a gente levou esses meninos que apareceram na foto pra acampamento? Lembra? Gente, foi um negócio muito especial. O que acontece? A gente não tinha como levá-los pra acampamento. Exatamente. Então, a gente pediu um amigo, né? O Valdir. Valdir. Que emprestasse o caminhão. E a gente criando expectativas nele, né? Nossa, vai ser demais. Vai ser um lugar, assim. Espetacular. Espetacular. Vocês não sabem onde é. Nem visitamos o lugar direito. Gente, a gente colocou esses meninos dentro da boléia do caminhão, da caçamba do caminhão. E cobrimos, né? De lona. Eu lembro com você agora, cara. E a gente fez o seguinte. Olha, eles não sabem onde é. Então, pra eles não acharem que é perto, a gente vai rodar um tempinho aí com eles lá atrás. E a gente rodou, rodou. Rua de buraco. Rua de buraco. Subiu o morro. Onde é, tio? E o Maico? Aquela vozinha. Ti, 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 ti. Maico, Maico. Um abraço, Maico. Se você tivesse assistido a gente, Deus te abençoe. E a gente rodou, né? Tinha uma propriedade aqui perto, né? Na saída da cidade. Na saída da cidade. Uma casa muito grande, sabe? Mas em volta aqui, muitos eucaliptos. Não dava pra ver onde era. Se eles estivessem na casa, não dava pra ver onde dava, mas tava assim, pertinho. Pertinho. Então, a gente levou eles pra lá e desceu, né? A gente chegou lá, desceu os meninos do caminhão com muito cuidado, né? Com muito carinho, que sempre é dessa forma. Sim, verdade. E a gente falou, olha, Deus preparou pra vocês um tempo especial nesse lugar especial. Gente, mas pensa num acampamento gostoso. Foi um negócio assim, muito especial. E ter oportunidade de ver muitos desses meninos aí, né? Desenvolveram, né? Pro relacionamento com Deus. Alguns deles estão aí prominentes lá em Portugal. Marcelinho aqui trabalhando com os adolescentes da igreja. Aqui o Marcelinho, ó. Parece até o Cadu. Rapaz, falar, né? O Cadu é um pastor de Gal, tá igualzinho. É, e a gente agora, nesse tempo, trabalhando com o embaixado novamente. E assim, desculpa. Continua, continua. É interessante porque, no meu coração, né? O desejo de me tornar militar também partiu daí. Muita coisa que era daquele ambiente de acampamento. Postos. E tudo, e postos. Isso desenvolveu em mim o desejo de viver a vida militar. E, graças a Deus, fui ser militar, fui para o Exército Brasileiro, fui paraquedista do Exército. Fui praça mais distinta do ano da minha turma. Legal. Um privilégio muito grande. Um orgulho para a minha família, para os meus pais. E depois de ter saído de lá, eu sei que Deus me preparou para algo mais. Fortalecimento aí, não só dos braços, né? Que não são muito fortes, mas uma mente forte. Um coração forte, entendeu? E o cuidado com pessoas. Porque já era cuidado com pessoas aí. Sim. Era o pastoreio ali, né? E lá não foi diferente. Lá você lida com pessoas, cuida de pessoas. E Deus me deu grandes oportunidades ali naquele lugar. Então, sou muito grato a Deus, né? Por todo esse início, porque ele só estava me conduzindo para onde eu estou hoje. É, gente. Vou te falar. É muita história. Muita história. Né? Mas, assim, até difícil a gente conseguir fazer uma... Estou tentando fazer uma linha do tempo aí. Não sei se você está percebendo, né? Mas tentando fazer uma linha do tempo dentro dessa história. A gente tem... Lembra que dentro do fluxo de amizade, eu tenho ainda esse amigo, né? Muito querido, o Carlinhos. Meu irmão da Lilian Carla, né? O Carlinhos se tornou um professorzão aí. Acho que ele está morando em campus ainda, né? Morando em campus. Em campus e tal. Mas eu era muito próximo, né? Do Carlinhos e... O Carlinhos foi embora. Aí eu fiquei meio desabrigado, né? Meio desolado na igreja. Quem é o meu amigo agora? É. Aí me foi indicado, né? O Johnny, né? E o Johnny me acolheu lá e a gente ficou tão amigo, né? Que a gente tinha pouca roupa nova. Então, a gente emprestava a blusa um para o outro. Porque parecia, né? Que era nova, né? Então, tinha umas histórias, assim, bem interessantes. Bem especiais. E aí, dentro desse... Todo esse treinamento que Deus foi dando ao pastor Johnny. Veio, né? O exército e tal. Depois, ele se apaixona. Fica muito apaixonado mesmo. Ah, é. Namorado. Né? Namorado. A gente viu tudo isso acontecendo. Mas aí, ele se apaixona pela pessoa certa, né? Graças a Deus. Aquela que Deus, né? Tinha preparado, né? E aí, como é que foi essa parte aí, pastor Johnny? Porque a gente sabe que grande parte do Ministério Pastoral, né? Vem através da nossa família, né? E aí, falando da esposa, né? Me fale aí da sua esposa. É uma benção na minha vida, Alexandre. Um beijo. Meu amor. Alexandra, eu sempre via ela, assim, muito destacada, né? Diferenciada, né? No meio da Igreja Batista, lá na primeira. E quando eu comecei a gostar dela, eu não me achei... A altura. A altura de estar com ela. Eu lembro. Não me achei na altura de estar com ela. Então, assim, logo no início, eu hesitei em procurá-la. De buscar, né? De pelo menos tentar. E aí, depois, o tempo passou. Deus, de uma forma maravilhosa, né? Lá na frente. Um tempo mais pra frente da história. A minha prima Luciana, que está no Canadá. Se ela estiver acessando aí também. Beijo, Lu. Juninho. Benjamin. Vocês são bênção, viu? Ela chegou a fazer um contato com a Alexandra. Falou assim, Alexandra, o Dione gosta de você. Mas ela ficou meio receosa, né? A gente tem uma certa diferença de idade. Não impede, né? Nunca foi impedimento. Mas ela via, assim. E ela gostava de usar saltos. E quando ela estava de salto, ela ficava mais alto que eu. Ah, nem precisa de muito, né? É engraçado. Que ela ficava, assim, sem graça, né? E tudo. Mas a minha prima chegou pra ela e falou. Ô, Alexandra, é a bênção que Deus tem reservado pra você. Eu tenho certeza disso. Será que você não consegue perceber? Você vai perder a sua bênção. E não foi nada tratado com ela. Eu não combinei nada com a Luciana. Essa culpida especial. É, casamenteira, hein? E aí a Alexandra me fala depois que ela ficou muito pensativa, né? Na possibilidade de perder a bênção. E, graças a Deus, depois a gente conversou e a gente começou a namorar. E eu ainda estava no quartel nesse período, nessa época. E eu lembro que, assim, com poucos meses de namoro, acho que com dois meses, dois meses de namoro, a gente estava, né? E eu estava lá no quartel e eu estava no quartel, tinha estado de serviço e acordei lá no quartel com um pensamento muito louco, cara. Eu acordei com um pensamento de pedi-la em casamento. Quer dizer, com poucos meses de namoro. Louco mesmo, né? Mas, assim, certeza, um negócio, assim, fora da curva mesmo. De Deus, né? De Deus. E eu lembro que eu tinha um colega de oração lá, né? O Alassie. Se ele tiver a oportunidade de também estar acessando lá. Um abraço, Alassie. Grande amigo. Aposentou agora lá pelo quartel. O Alassie era um amigo de oração, né? A gente compartilhava muito da palavra de Deus. Eu falei, Alassie, cara, se eu te falo um negócio, não sei como é que você vai entender isso. Mas eu queria compartilhar isso com alguém que está aqui. Agora, senão eu vou morrer aqui, né? Que está batendo aqui no meu pescoço. Aí eu falei com ele, eu falei, Alassie, eu estou namorando uma moça que é lá da igreja. Ela é uma benção, é admirável, trabalhadora, faz muito na casa do Senhor. E eu comecei a namorar ela agora, mas, cara, eu acordei com esse pensamento e estou com isso aqui dentro de mim que eu não consigo me conter. Ele falou assim, filho, é de Deus, é de Deus. E aí eu falei assim, cara, não estou doido não, cara. Eu vou correndo para casa para contar isso para ela. Aí durante o expediente, o dia inteiro pensando nisso. Toda hora havia um pensamento. Cara, como é que vai ser quando eu chegar lá e ela vai me chamar de doido, cara? Que negócio é esse dois meses de namoro, né? Pô, e eu lembro que eu tinha uma bizinha preta, né? Lembro bem. Que eu andava na época. E aí, quando eu saí do quartel, né? Montei na motinha e vim embora, né? Estava vendendo o Brasil. E fui direto lá para a casa dela. Aí quando eu cheguei lá, chamei, né? Ela atendeu. E é uma história assim, guarda aí, gente. Guarda aí que o negócio é especial demais. Eu falei, amor, eu tenho uma coisa para te contar. Ela falou assim, eu também tenho uma coisa para te contar. Eita. Aí eu falei assim, conta você primeiro. Ela falou assim, não, fala você primeiro. Eu falei, não, pode falar. Ela, não, fala você primeiro. Aí eu falei para ela assim, não sei se você vai achar que eu estou doido, mas eu quero te pedir em casamento. Cara, foi um negócio assim, muito especial. O que aconteceu ali naquela hora? A mulher começou a chorar, cara. Ela começou a chorar, 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 mas era muito choro. Ela não conseguia me falar o que era. E nem me responder, nem que sim, nem que não. Eu consigo visualizar isso, gente, da Alexandra. Foi uma coisa assim, muito especial. Como sempre tem sido, né? Até hoje. E eu fico até embargado, né? Porque assim marcou muito a minha vida. O que aconteceu naquele dia, né? É a hora que a vida muda e a gente não sabe que aquele momento é o momento que... E depois de passar um tempo dela chorando assim, ininterruptamente, ela conseguiu respirar para poder me falar o que era. E ela tinha colocado para Deus, né? Que se não fosse para um relacionamento de casamento, se não fosse para casar, né? Que ela estaria me perguntando naquele dia, que ela estaria dando um fim no nosso relacionamento, no nosso namoro, porque ela tinha medo de se frustrar, ela tinha medo de me magoar. Então, ela tinha feito essa oração e tinha colocado isso diante de Deus na noite anterior. Meu Deus. Então, de manhã, quando eu cheguei para falar para ela que eu queria me casar com ela, ela também tinha ali algo que, se eu não falasse naquele dia, talvez... Tudo teria sido diferente, teria sido mudado. E aí, a gente começou a chorar junto, né? Porque Deus respondeu uma oração, né? Colocando no meu coração o desejo de fazer esse pedido de casamento. E aí, daí para frente, foram oito meses, né? Sim. Desses dois, quase três meses e tudo. Do começo da história até o casamento foram oito meses. De tanta certeza que nós tínhamos com relação ao nosso sentimento e o que Deus tinha reservado para a gente. Foi muito especial. O próprio casamento, tudo que aconteceu, né? Então, em oito meses você não constrói uma casa. Em oito meses é difícil, né? Mas, em oito meses. Quando a gente casou, a nossa casa já estava com a laje batida, que o nosso amigo ajudou a bater. Foi a última laje que eu bati. Eu prometi. Eu até pago para alguém bater. Oi, gente. Então, assim, a gente não foi morar na nossa casa do dia do casamento. Eu ainda morei na casa da minha sogra durante dois anos para concluir a obra. E foi muito especial, né? O coração, Deus foi movendo os corações ali de entender que era algo muito especial, que era algo de Deus. Então, esse fato, ele marcou muito a minha vida com relação à minha família, né? O meu casamento. Legal, legal. Assim, a gente tem uma base boa agora aí, né? Porque, na hora que você ouviu que ela orava, e orava mesmo, né? E ora, né? Falou, vou fazer um bom casamento. Porque, assim, se tem uma coisa que é essencial na nossa vida, né? Todos nós, né? Família. Mas, em especial, essa vocação que você exerce junto com sua família é ter uma mulher de oração, né? Sim, ela me apoia, assim, demais. Mas, é o que você falou aqui no início, aí, né? Se não fosse ela, talvez eu não me tornasse pastor, né? Nesse tempo. Sim. Ou, não sei, né? Se eu teria condições de estar pastor se eu não tivesse essa retaguarda. Porque ela me cobre de oração, ela envia mensagens que me animam. Então, assim, é justamente a mulher sábia que é dificular. É justamente aquela ajudadora que a Bíblia fala. Ela é essa referência de mulher, né? De Deus, né? Da palavra pra minha vida. Legal. Eu vou dar um salto nessa linha do tempo. E você vai perceber o salto. Talvez eles não, né? E tal, casamento e tudo mais. E aí, montada essa estrutura aí, né? Lá dos embaixadores do rei, quando foi chamado, venceu. Era uma crença limitante, né? Que a gente costuma falar. Inspirado na igreja, pela liderança da igreja, né? Deus ali cercando, moldando. Pra chegar o momento de ingressar no ministério. E aí, vou falar um pouco antes dos dias atuais. Eu trouxe umas coisinhas aqui, umas lembrancinhas. Deixa eu ver. Tá faltando um, porque um vai ser... A gente vai formalizar no ano que vem. Junho do ano que vem. Mas, 31 de janeiro de 2015, né? Eu me torno pastor presidente aqui na igreja. Não sei se dá pra ver aí. Consegue trocar aí? Ó, vê aí se você consegue. Legal. Aí, isso é 2015. Em abril de 2016, vem o concílio e ordenação do pastor Edgar. Tá aí, ó. Tinha até cabelo. Tinha até cabelo. Olha lá ele, ó. Olha lá, ó. Ê, garoto. Tá aí, ó. E aí, vou... Agora, vou pular alguém pra depois falar do principal aqui da mesa. Em novembro, né? De 2022, o pastor Rômulo. Que vocês veem direto aí no podcast. Mas, em maio de 2018, o pastor Johnny... Olha a família aí, ó. Tá vendo aí, gente? Que legal. Coisa boa, né? Então, assim, a princípio, né? Eu tava aqui um pouquinho antes, depois que foi avançando aí pra presidir a igreja. Mas, o pastor Johnny, ele chega aqui, né? E se torna, a princípio, fazendo trabalho com os casais. Hoje é um pastor também de células. E, assim, deixa aí pra você ficar... Só não molha com lágrimas, que eu tenho poucos, né? Mas... Especial. Especial, sim. Desse momento que você é convidado aí, sim, pra pastorear. Bem, agora veio o convite. Porque, na verdade, eu não me lembro de ter perguntado isso. Perguntei, eu não lembro mesmo. Qual foi o sentimento de você para com Deus, né? Seu, da sua esposa para com Deus. Tudo que aconteceu lá atrás, de repente, você chega e vem... Como você falou, louco, né? Alguém acorda com o sentimento desse louco, né? E te chama para estar no ministério. Qual é a lembrança que você tem disso, na sua cabeça aí? Ah, eu tenho... Como é que foi isso? Me lembrei, cara. Que agora deu... Foi um especial. Porque, no meu coração, isso já era uma realidade. Aham, verdade. Mas não imaginava onde pudesse acontecer, de fato, estar pastor. E eu lembro que, quando eu vim aqui para a Igreja Batista Vila, eu lembro que tinha muita coisa para fazer, né? Muito trabalho. Ainda tem muito trabalho, né? A gente até inventa quando não tem. Olha, trabalhadores. Tem muito trabalho. E, assim, eu sentia que eu podia... No meu coração, sabe? Deus tinha colocado no meu coração que isso podia se tornar verdade. Mas existiam muitas lições que eu precisava aprender para ser ajustado, para poder estar ocupando esse lugar também. E foi um tempo de processo, né? E nessa... Você chegou... Porque em 2018 você foi... Ordenado. Chegou aqui um ano antes, alguma coisa? Dois anos. Dois anos antes? É, 2016. Você chegou, é verdade. É, cheguei em 2016. Ela estava vivendo transição de saída de loja. E aquela questão toda. Mas sempre foi um cara muito bíblico. Isso aí, ó. Você pode ver aqui, ó. Que ele... A gente reconheceu que o Pastor Johnny era um homem da Bíblia, gente. Isso aí. Ele já andava com os personagens bíblicos. Você vai pensar, os invejosos dirão que é o Nelson. Mas ali é Davi, a sua ovelhinha, né? E o outro, com certeza, é o Claudio Mar. É o Claudio Mar. Ele é o Claudio Mar. Mas, enfim. É verdade. Você chega aqui em 2016, o Pastor Edgar já tinha sido ordenado. O Pastor Edgar estava... Estava nesse período aí. Nesse período aí. Então é, isso mesmo. E aí foi interessante porque eu cheguei. A ministra de crianças na época era a Paulinha. Aham. E como eu já tinha trabalhado com juniores, né? Sim. Professor de juniores lá na primeira igreja. Aí é onde eu falo, né? Que tem muito trabalho. Cheguei, já cheguei e já tinha trabalho. Jogando. Deus me tratou trabalhando aqui na igreja. Aham. Algumas coisas que eu não via mais possibilidade. E Deus foi me mostrando que sim. Sim, verdade. Então comecei, a Paulinha estava à frente desse ministério aí. E aí já foi EBF. E foi muito batismo, né? Paulinha, né? Muito batismo. E nessa questão, como tinha uma necessidade muito grande da questão do batismo também, fiquei à frente de classe de batismo antes de me tornar pastor. Sim, sete, oito turmas, mais que isso. Há foram onze, doze turmas de batismo. Doze turmas de batismo. Doze turmas de batismo. Se tiver dez em cada turma, foi pelo menos cento e vinte pessoas. Ou mais. Tinha turma maiores. É, uma média. Mas foram bastante pessoas. E graças a Deus. Fui trabalhando e percebendo assim, esse ministério foi acontecendo, né? À medida que a gente estava nessa caminhada aí. Fiquei muito feliz, né? Na época quando recebi o convite. E daí foi muito rápido. Eu terminei o seminário. E já estava com o meu coração, assim, esperançoso, desejoso. Mas sabia que algumas coisas ainda precisavam acontecer. Tinha um tempo apropriado, né? Sim. Tem o tempo e tem um propósito. Sim. Então a gente precisa respeitar o tempo, né? Senão você tira lá a fruta. E é tão bom no tempo certo, né? Tira a fruta verde e ninguém vai comer e ainda vai apodrecente disso. É. E foi no tempo certo. E aí veio, né? O convite para a ordenação. Para estar pastor aqui na igreja. E foi um marco, né? Foi um tempo assim... Eu lembro, assim, de momentos muito especiais da minha vida, né? Do meu casamento, do nascimento das meninas e da ordenação, né? Do casamento, da ordenação. Assim, momentos muito marcantes, né? Então, assim, isso ninguém pode tirar. Essa alegria ninguém consegue tirar do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. E a certeza de que cada coisa aconteceu no tempo certo. Então, Deus me deu uma família para pastorear, né? Tem lá a Débora, tem a Vitória, tem um processo, né? Então, cada coisa foi acontecendo. E quando, de fato, chegou o dia da ordenação, né? O coração fica nervoso porque a gente passa por um concílio. Sim. E, graças a Deus, é um processo importante para a vida de um pastor batista. É conhecer a Bíblia, né? Conhecer os princípios, né? Os princípios. E isso tudo aconteceu ali num momento muito especial. Todos os pastores que estiveram presentes, né? São muito queridos, muito amados. Então, eu fui... Me senti muito privilegiado, né? Privilegiado e abençoado por Deus. Pelo chamado, né? Dele em relação ao plano dele para a minha vida ministerial. E das pessoas todas que foram envolvidas, né? E, assim, em particular, Pastor Lucas, né? Que deu todo o suporte. Eu costumo dizer que você é pastor de pastores. Tem algumas características para algumas pessoas. E você é detentor dessas características. Ele não gosta muito do que eu falo, não. Mas ele é essa pessoa. Então, assim, do cuidado, né? Ministerial com outros pastores. Vi acontecer que, muitas vezes, né? A disponibilidade de ouvir e de poder compartilhar tudo o que a gente já viveu até agora. A gente costuma falar. Não tem plano secreto, né? Não tem como ter. Não tem plano secreto. É grande mais, tem de esconder, né? E, graças a Deus, né? Me acompanhou durante esse período inicial. Me orientou nesse período inicial. Tem me orientado até hoje. Ainda é o nosso pastor, claro. E eu vejo, assim, a mão de Deus nessa condução. Eu sei que existem coisas que o meu coração cria. Ainda tem expectativas de alcançar. Tanto para mim, quanto para a minha família. Com relação a questões ministeriais. Mas eu vejo aqui, né? Essa grande oportunidade que Deus colocou na minha mão. E hoje, trabalhando mais especificamente, mais especificamente, né? Com relação ao cuidado e consolidação. Eu tenho vivido, assim, algo extraordinário. É como se você chegasse no alto da montanha e falasse assim. Caramba, Deus. Muito obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui. É o cuidado com as pessoas, né? Eu não lembro de nenhum momento da minha vida. Olha o seu Ciro ali. Em nenhum momento da minha vida em que eu não estivesse envolvido com pessoas. É verdade. Sempre. Sempre tive amigos, né? Próximos. Sempre. Ali. E até hoje é assim. Então, assim, eu me sinto abençoado sendo um pastor dessa igreja do Senhor. E de poder estar com tantas pessoas. E eu amo estar com pessoas. Isso é muito especial para mim. É, acho que eu falei para o Davi outro dia que eu não, vamos dizer assim, acho muito bonito, né? Quando possa se dizer, nossa, meu pai era pastor e tal, né? É, e hoje eu estou aqui com um filho de pastor na mesa. É verdade. E é diferente, né? E é filho de um grande pastor, um pastorzão, um pastor Ciro Cirilo. É um homem que, eu acho que o que você traz, né? Tanto do seu pai, da sua mãe, mas falando nesse aspecto ministerial desse homem, é a generosidade. É, o pastor Ciro, ele muitas vezes passou na minha casa e pegava eu e meu irmão e levava a gente para passear numa ocasião onde meu pai ainda não caminhava, né? Na fé, ou estava começando a caminhada, tudo ainda se ajustando. E que legal, né? Saber que dentro da família está acontecendo uma passagem de bastão. O que você pensa desse coroa aí? Eu falo assim, gente, que eu chamo ele de pai do norte. Está na prova, mas a gente foca no melhor, né? No doce, né? É, assim, a minha inspiração, né? A minha inspiração em ser pai. A minha inspiração em ser bom esposo, né? Em ser marido. Eu lembro da gente ter ele em casa, né? Antes dele ser pastor, né? Mas ele nunca deixou de pastorear a gente. Em casa, era mais um filho, né? Ele era muito próximo de relacionamento. Engraçado, né? De brincar, de tudo. Engraçado. Engraçado, cara. Meu Deus. Sempre tinha uma música, sempre tinha uma piada, sempre tinha uma brincadeira. Nunca vi o meu pai triste abatido. Eu sei que teve momentos que isso aconteceu, né? Lá atrás. Eu sei que teve momentos... Porque eu soube através de outras pessoas. Porque ele não se permitia chorar na nossa frente, né? Olha só, cara. E o meu pai, ele é essa inspiração pra mim. Foi meu pai o primeiro a concluir a faculdade na família. Uau. Foi da nossa família, da parte de cá, né? Que o meu pai é de Recife, né? De Pernambuco. Que se tornou pastor. Tem um tio lá em Recife, né? O tio dele foi pastor. Fazia um trabalho especial lá, de cavalo no Agreste do Sertão. E ele foi chamado pelo Senhor pra estar pastor. E ele é um pastor. E o meu pai hoje, ele tá passando um momento difícil, né? De saúde, clínica. Com muita dificuldade, né? E uma coisa interessante é que ele... Com toda dificuldade que ele tem na ordenação dos pensamentos, né? Ele tá com muitos problemas, assim, nesse sentido. Eu cheguei na casa dele lá há pouco tempo. E ele tava lá de olho fechado. E aí, pai, sou eu, Johnny. Aí ele abriu o olho, assim. Aí não deu pra entender o que ele falou naquela hora ali, não. Aí eu, bença, pai. Aí ele falou, Deus te abençoe. Aí eu lembro que isso era um domingo. Eu tinha saído daqui, tinha ido lá pra dormir com ele, né? Que a gente faz um revezamento pro cuidado dele. E aí, quando eu cheguei em casa, botei o culto. O pastor Lucas tava pregando. E eu falei, pai, vamos acompanhar o culto. É o Lucas que vai pregar, né? E, realmente, isso que o pastor Lucas tá falando. O pastor Lucas sempre foi muito próximo de nós, né? É um irmão mesmo. É, sim. Do Carioca e do Norte. A mãe e o pai do Norte. Em qualquer sentido que você classificar, ele tá ali como nosso irmão. Então, coloquei lá a mensagem. No final, ele ouvindo ali. E parecia que não tava entendendo. Mas ele ficou quietinho ali naquela hora. E eu lembro que quando acabou o culto, acabou a mensagem, né? Ele ficou um tempo quieto. Falei, pai, tá tudo bem? E ele... É, meu amigo. Muito forte. Ele falou pra mim assim, Filho, que Deus abençoe a sua vida. Meu Deus. Que Deus derrame sobre a sua vida a unção pra você pregar, pra você ganhar pessoas pra Cristo. Amém, cara. E eu me agarrei àquela benção ali, sabe? Lembrei da benção, né? De Jacó. E ele... Falou com toda a dificuldade que ele tinha. É, meu amigo. Isso é forte demais, porque... Ele é minha referência, né? Sempre foi. E ter, né? Essa referência, ainda que com muita debilidade de saúde, é um privilégio muito grande. Hoje de manhã já estive lá pra cuidar dele um pouquinho, correndo, né? Mas... Eu lembro que... Que mesmo com toda a dificuldade e confusão mental, né? Que ele tá vivendo, ainda assim, o peso daquela benção eu recebi com muito grado. Fez muito bem. Me fez muito bem. E isso ele já fez algumas vezes, né? E... Os meus irmãos ficam perguntando às vezes, como é que... Como é que pode, né? Mas... E ele falou com clareza, falou com todas as palavras, né? Sim. E eu recebi aquilo, foi muito especial pra mim. E aí hoje, ele já tava com um pouco mais de dificuldade, mas eu... Bença, pai. Não deixo de pedir a benção, né? Fica aqui a dica, né? Pra você que quer ser abençoado. De verdade. Peça a benção do seu pai. Meu Deus. Peça a benção do seu pai. Você não sabe, né? Que dia que ele vai... Que dia que ele vai parar de ter condições de dizer pra você que tá te abençoando. Mas eu me sinto abençoado, ainda que ele não consiga mais dizer, né? Com toda clareza. Sou um abençoado. Então, é um privilégio muito grande. Falar do meu pai é... Nossa. É fácil, né? Fácil. É fácil. Irmão Socorro também, né? Mãe do Norte, né? Mãe do Norte. Cuscuzeira. Minha mãe é uma benção, né? É muito grande. Ela é uma cuidadora. Assumiu lá esse compromisso de estar lá com o velhinho, né? Sim. Estar ali cuidando dele. Mulher de Deus. Caiu, machucou o joelho. E aí não largou, não. Continuou firme lá. Estamos juntos aqui, né? Firme. Firme e constante. Abundante na obra de sempre. Muito total. E hoje nós tivemos aquele momento lá, né? Junto com a enfermeira que faz um revezamento lá com a gente. Nós lemos a Bíblia. Nós oramos. E foi um momento muito especial. A minha mãe, ela também, né? De Recife. E eu lembro que ela sempre conduziu a gente pra igreja. A gente saía lá da Ponte Preta, né? Dias de chuva, dias de sol. Ela nunca deixou de levar a gente pra igreja. Muito firme, né? Muito firme. Não tinha aquelas ruas asfaltadas, né? Que tem lá hoje. Era tudo caminho, né? Então tá. Já que é pra você morrer de chorar mesmo, vamos nessa, né? Olha ela aí, ó. Tinha socorro aí, ó. Ela colocava as sacolas do mercado na canela da gente, né? No pé. E a gente ia até ali atrás do Gasbrás, né? Que é onde tinha um pedacinho de asfalto ali por trás. Aham, isso mesmo, sei. Por trás da light. E a gente tirava a sacola do pé, guardava. Pra pegar na volta. Ah, quem nunca? Se você nunca viveu isso, amigo. Mas às vezes dava errado. Às vezes já agava. Alguém passou por ele. Já pegou o sapato descartável. Aquela sacola cheia de lama, entendeu? Por fora. Ah, meu Deus. Pra poder voltar pelo caminho. Mas ela, assim, muito firme, muito fiel. Ela vinha de religiosidade de uma outra religião, né? Ela vinha do candomblé, da família da minha avó. Mas ela teve um encontro com Cristo. A vida dela foi mudada. A vida da minha avó foi mudada. A vida dos meus tios foram mudados. É porque ela foi fiel ao Senhor, né? No seu posicionamento. E ela é uma inspiração pra mim também. Nessa questão de não deixar pra trás ninguém. Ela saiu levando mesmo, entendeu? Arrasta, né? Arrasta. Então, essa dupla aí foi muito especial. Sempre vi eles trabalhando no encontro de casais. Sempre trabalhando... Muitíssimo. Pelo casamento deles e pelo casamento dos outros, né? Entendedores entenderão, né? Existem coisas que a gente não pode falar a respeito do encontro. Mas eles trabalhavam lá e as pessoas choravam de rir, né? Choravam de rir com ele, né? Porque ele fazia uma parte lá muito especial. Então, é muito especial poder falar deles aqui. Nesse momento. Até agradeço, né? Trazer a memória, aquilo que traz esperança. Tem que vir do nada. Se não, meu amigo, se tu ficar muito preparado, né? Não fica um negócio artificial e tal. E a gente é assim, né? A gente é meio aleatório, né? Nem natural. Mas, meu irmão, tem uma coisa que, nesse tempo, né? A gente tá chegando aí nos momentos finais. Eu quero te convidar a entrar. Não falei de site, não falei de nada. Porque hoje tá nessa intensidade. Mas você pode entrar aí no site da igreja. Se você quer participar de uma célula. Nós temos aí mais de 30 células se reunindo. Se for contar com a das crianças, quase 50 células se reunindo pela cidade semanalmente. Acontece células na minha casa, na casa do Pastor Johnny. Enfim, tem sido uma bênção, sabe? A igreja acontece aqui também. Nas celebrações, mas ela acontece de casa em casa. Então, é ibevila.org. Você vai encontrar lá na aba Células. E tem todas as informações ali. Agora, você também pode entrar no site da nossa editora. Editoraetc.org.com e fazer as suas compras de livros, abençoando também. Entre Terra e Céu. Enfim, tem vários links. Entra aí na bio do Instagram. Dá o seu Instagram, hein, pastor. Instagram do Pastor Johnny. Lembra aí? Johnny Underline Cirilo. É, Johnny Underline Cirilo. Entra lá, segue. Segue o meu também, PR Lucas Anunciação. Tem na nossa bio lá os links. Pra encurtar a conversa. Meu irmão, nesse tempo, nós temos caminhado, né? Deus tem nos conduzido de uma forma muito especial. Nosso sumo pastor, pastor presidente, administrador da igreja. Tudo da nossa vida. Nosso amigo. Ele tem nos abençoado. E o Pastor Johnny, ele integra aqui o colegiado pastoral. Colegiado esse que foi sendo forjado ao longo do tempo. Dessas experiências, né? Atuando com casais. Atuando em aconselhamento. Em várias frentes. Até que a gente olhou e percebeu, né? Essa oportunidade, né? Pra essa igreja local de avançar através das células. E o Pastor Johnny hoje, ele está aqui de fato como pastor. Ele esteve aqui como secretário da Ampe também. Que foi uma benção. Acho que foi um aprendizado pra mim também. Pra ele. Mas ele está hoje aqui em tempo integral. Temos aqui três pastores em tempo integral. Além do Pastor Maurílio. Também que nos serve muito bem, né? Aqui a igreja. E nesse tempo tem atuado como na área de consolidação. Semana após semana, como a gente faz? Conta aí um pouquinho pra falar da atuação do Senhor. Porque às vezes a pessoa vê a gente ali no púlpito, né? Vê a gente ali ministrando, uma quarta, um domingo. E pensa, pô, o que aconteceu durante a semana, né? O que acontece na vida do Pastor Johnny? Esse pastor de consolidação aqui na igreja. O que ele come? O que ele faz? Onde ele mora? Onde ele vem? Onde ele vem? Poxa, tem sido um momento muito especial. De verdade. Eu me sinto parte fazendo exatamente aquilo que eu tenho em mim. Que realmente contribui. Que realmente contribui. Como eu falei aqui anteriormente. Eu gosto de gente. Gosto de lidar com pessoas. E o trabalho de consolidação é um trabalho muito importante. Só pra gente ter uma ideia do panorama. Nesses últimos dias, né? Nesse último mês, né? Vou botar assim. A gente tem vivido aí uma experiência muito importante. Que é do crescimento. Mas de um crescimento saudável. De um crescimento acompanhado. Não são números. São pessoas que estão lá do outro lado, né? Então, falar da célula, falar desse momento é muito importante. Porque talvez você ainda não tenha entendido a importância que o seu trabalho tem, né? Pro crescimento dessa igreja. Pro crescimento da igreja de Cristo na Terra. Sim. E, graças a Deus, tem uma célula lá na nossa casa. E a gente começou, né? Aprenda a fazer fazendo, né? Congregação, né? Célula. A gente começou ali aquele trabalho. Estartou aquele trabalho. Claro que com as informações principais básicas, né? Pra gente começar a fazer. Nos preparamos, mas... A gente ainda não tinha essa expertise. A gente ainda não tinha experiência. Então, a gente foi amadurecendo fazendo. Entendeu? Outras células que vão começar a brilhar, né? A multiplicar. Elas já tiveram um modelo anterior. Sim. Pra poder ter base. A gente tinha o material teórico. O desejo de acertar. A bênção de Deus, claro. O impulso, né? É isso. E tem sido muito importante. Então, à medida que uma pessoa toma a decisão por Cristo na célula, essa informação dessa pessoa, ela chega até a equipe de consolidação. E qual é o trabalho da consolidação com essa pessoa? É de consolidar. Parece redundância, mas é de consolidar. Firmar, né? O que acontecia pouco tempo atrás, né? E isso acontece em muitas igrejas. Não vou dizer só batistas, né? Em muitas igrejas. Tem uma fala que a gente já fez aqui algumas vezes. Que nós temos ótimos parteiros, mas a gente tem, em muita realidade, péssimos pediatras. Sim. Ajuda a nascer, né? O novo crente, ele chega na igreja. Feliz da vida. Mas ele deixa de ser alimentado, deixa de ser acompanhado. E a gente sabe que fatalmente um bebê, quando ele nasce e não tem alimentação e o cuidado apropriado, ele vai ficar adoecido e pode vir a morrer. Ou então ele vai achar alguém pra poder cuidar, né? Vai achar alguém pra poder nutri-lo. E o crente novo é a mesma coisa. Com o trabalho da consolidação, o que acontece é que a gente faz um contato por telefone, liga pra essa pessoa, pergunta quais são as expectativas dela, pergunta quais são as experiências dela com Deus. Se ela já passou por alguma igreja anteriormente, se ela já passou porque ela saiu, pode ser que ela tenha vivido alguma frustração. Talvez ela não tenha tido a sua expectativa suprida. São muitos fatores que fazem com que um não crente, ou que um novo crente, se afaste daquela comunidade de fé. Então a gente trata disso também. Mas também tem aquelas pessoas que vieram de outra religião, né? De conceito de filosofia. Que nunca tiveram experiência com Jesus. E agora essas pessoas, ou essa pessoa teve um encontro com Jesus ali naquele lugar, na célula ou na igreja. Então a gente vai fazer um acompanhamento apropriado pra aquela pessoa que não sabe nada da igreja, não sabe nada de Jesus. Fazer um acompanhamento. O líder de célula tem o cuidado que ele precisa ajustar lá na célula. A igreja aqui com todo o programa de recepção e a consolidação, encaminhando ela pra que realmente ela tenha um acompanhamento. Então eu vou estar indicando, junto com a equipe, essa pessoa ou pra estar, ou na classe de membresia. Se essa pessoa já foi membro de alguma igreja e por algum motivo se afastou e agora retornou para os caminhos. Se a pessoa não passou por nenhuma igreja e há novidade de vida pra ela. Então ela vai ser encaminhada pro curso de batismo, né? Pra entender a graça de Deus, a salvação, o preço que foi pago e a ordenança, né? A ordenança que é o batismo, que é a ceia do Senhor. Então essa pessoa começa a ter um alimento ali inicial pra que a sua vida espiritual seja robustecida. Pra não ficar desnutrido na fé e qualquer coisa que aconteça a pessoa saia. Ou então, se a consolidação não funcionar, essa pessoa vem e aí daqui a pouco essa pessoa saiu da igreja e ninguém sabe pra onde ela foi. Acho que o papel hoje do pastor Johnny, assim, acompanhando aí, agora não entendo, nem quero aqui falar besteira, mas de uma forma muito, né, assim, básica, né? O futebol é como se a igreja tivesse, assim, um goleiro, o do outro lado tem um time, mas o time de cara não tem o meio de... O goleiro tem que chutar lá pro outro gol pra tentar fazer o gol. Então o papel do pastor Johnny é como ele fosse esse meio de ligação, né? Pra fazer a pessoa chegar lá na frente, lá adiante. E isso tem acontecido, né? Eu pedi pra ele falar um pouquinho, hoje a gente teve, tivemos reuniões aqui e tal, e a gente tem a reunião apresentada às pessoas com nome, que foi feito contato e tudo mais, com todo carinho, uma organização, né? Cada um apresentando ali, o pastor Johnny apresenta na consolidação. Eu acho que o número de hoje, se foi 47 pessoas, né, que foi feito contato. Então, assim, feito contato não é um negócio, assim, é de qualquer jeito, é com preparação, com oração. E isso tem abençoado a igreja. Vou chegar agora pro final, né? Eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, né? É hora de agradecer a Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, qual é o lugar na terra que a gente pode investir que vai frutificar muito? Gente, tem igrejas que elas estão indo muito bem com um único pastor e vão, o nome de Jesus, não é sobre, não é isso que eu quero pontuar. Mas um pastor consagrado, um pastor que ama, um pastor que honra os pais, um pastor que pastoreia a sua própria família, quem vai dizer que esse pastor não é uma terra muito produtiva, né? E o pastor em si, ele deve ser a terra mais produtiva, né? Mais férias pra desenvolver líderes, né? Pra ele ter palavras de amor, de suporte, mostrar saídas bíblicas, boa doutrina. E o Senhor tem feito isso aqui nesse lugar, né? Nas posições que Deus colocou o Senhor, o Senhor frutificou. Mas eu tenho visto, né? Que nessa terra de consolidação, né? Me parece que lhe caiu como uma luva. E, irmãos, assim, uma semana, duas semanas, três semanas de contato do Pastor Johnny com as pessoas. Eu tenho visto na minha célula as pessoas voltarem, né? Nas outras células também. Então, sou grato a Deus por isso, porque ninguém tá ficando pra trás ou esquecido, como o seu pai lhe ensinou, né? É verdade. E é o que tá sendo replicado agora, como sua mãe, a guerrida que é, ensinou também. E eu vejo, assim, no seu caminhar, né? Como amigo mesmo, né? Num olhar agora de, ah, o pastor tá me avaliando. Não, jamais eu aprendo. Eu aprendi e aprendo muito também contigo. Gente, esse homem no púlpito, ele, assim, foi um crescimento muito especial, né? A cada administração, Essa muralha, ela foi sendo derrubada. Ela virou pó, virou estrada, virou asfalto, pavimentou o caminho pra aquilo que o senhor é hoje. Eu quero te agradecer em nome da igreja, né? Essa igreja aqui, que você congreve com a sua linda família, as meninas que eu tenho como filhas também. Que ninguém chegue muito perto, bote a mão, porque vai ser sério o negócio. A Alexandra, né? Que faz orações maravilhosas e tortas deliciosas também, já. Fazer um jabá que procura, né? Que é bom demais. Mas quero agradecer ao senhor, em nome da Josi, do Davi, da nossa igreja, do Colegiado Pastoral. Muito obrigado. Amém. Pela sua amabilidade, disponibilidade e esse coração fora do peito. Você é uma terra que realmente é muito produtiva. O que Deus tem pra fazer tá gravado. Que eu já disse que ele vai fazer, eu sei que vai, né? Eu sei das expectativas. E isso, a gente vai se alegrar muito, meu amigo. Muito mesmo. É verdade, é verdade. Tá bom? Agora, dê suas palavras aí, porque... Eu só quero deixar o recado e você encerra o Chosencast. Gente, olha só. Nós estamos na estação crescimento. Como não ouvir uma coisa dessa aqui, o homem derretendo aqui na mesa. A gente combina em muita coisa, até nas lutas, né? Mas isso é um outro assunto. É outro podcast. É, que pode ter gente assistindo. Quero mandar um abraço aqui, né? Pra toda a família do Pastor Johnny, seus irmãos, mãe do Norte, pai Ciro aí, ó. Querido Pastor Ciro. E dizer que nessa estação do crescimento da igreja, nós estamos falando de fé. A fé é isso que o Pastor mostrou aqui, tá? Que você também se inscreva aí no canal, acompanha aí os episódios. E vê de novo aí, se você chegou no meio e rola aí pra trás e vê tudo. Porque você vai ser demais de abençoado. Esteja aqui com a gente, quarta-feira às 19h30. E no domingo, 10h20. Ou 9h, Escola de Líderes. 10h20, o culto. E 19h, o culto de domingo à noite. Nas células a semana inteira. Escolhe aí uma casa mais perto de você. E venha adorar com a gente. E você que está em Portugal assistindo, né? Eu quero convidar você que recebeu esse link aí. Graças a Deus falamos o mesmo idioma com pouquíssimas diferenças. Brasileiros e portugueses. Nós temos uma célula em Portugal. Nós estamos nos reunindo de forma virtual. Mas logo a gente vai ter um local aí pra gente poder se reunir. Tá? Já vimos que alcançamos 15 cidades. E algumas delas aí em Portugal. Que Deus abençoe vocês. E agora, Pastor Johnny, encerra o Chosencast. Nos dê essa honra. Ora, pois, pois. É, manda os recados aí que você tem. Bom, assim, de coração, né? De coração aberto, um beijo pra todos da nossa igreja, todos os irmãos, pessoas que nos conhecem, pessoas que me conhecem, conhecem a nossa história, conhecem a trajetória. Esse trabalho é um trabalho que não se faz só. Primeiro se faz com o Espírito Santo. E depois há muitas mãos. O desenvolvimento, ele acontece, né? Sob supervisão. O crescimento, ele acontece. O desenvolvimento, ele acontece. Com retidão. Ouvindo bastante. Ouvindo não, muitas vezes. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Eu sei que, talvez você tenha ouvido tudo isso aí, tenha pensado assim, caramba, que história. E não se ache capaz, né? Você pode ter certeza que essa capacidade só o Senhor pode te dar. Ele olha pra gente, eu costumo falar, que ele vê o potencial. A gente, muitas das vezes, não vai ver. Ou a gente vai ouvir que não é. Entendeu? Muitas das vezes pra poder paralisar a gente, pra poder deixar com que a gente fique ali, né? Naquele redemoinho que não sai do lugar. Mas eu tenho vivido, e posso dizer pra vocês, fidelidade ao Senhor. Isso traz resultados extraordinários. Tira o não da sua boca. Tira o não da sua boca. Deixa Deus te usar. Então, isso vai fazer total diferença. Sou grato a Deus. De todo o meu coração, pela família que eu tenho, pelo apoio que eu recebo de cada um deles. Não tem ninguém que me diga o contrário hoje. Nunca teve e também não tem. Do investimento que cada um da minha família fez, seja ela financeira, seja ela de palavras, de ações, de atitudes, todas elas refletiram pra glória de Deus. E dessa casa, né? Dessa igreja, Igreja Batista Vila. De cada irmão. Como é bom poder entrar pelo corredor e abraçar tanta gente. E ser abraçado também. Então, é com muito carinho, com muita gratidão, né? A Deus pela vida de cada um de vocês. De sentirem no coração o desejo de me convidarem, de estar aqui, através da pessoa do Pastor Lucas. É com muita alegria, com muita gratidão mesmo, que eu deixo essa palavra aqui pra vocês aqui. Sou grato a Deus. Gratidão, acho que é uma palavra que define, assim, é tudo. Gratidão. Sou grato a Deus pela vida da igreja e de cada um de vocês aí. Vocês são muito especiais. Tanto pra mim, quanto pra minha família. A gente é muito amado. Amém, gente? Até o próximo Chosencast! Vai lá, pega uma caixa de lença e enxuga aí. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.